Começando, limpeza geral. Começando as tarefas de casa, limpando a geladeira. Bom dia! Agora eu vou ler uma reflexão pra vocês. 18 de maio, um pequeno grande instrumento. Desde já eu felicito Silas Germano fez aniversário dia 17 de maio e os 48 anos da TV Atalaia. Com Tamiris France, Aline Aragão, Sérgio Cossino, Jéssica Cruz e Marcos Couto. Um pequeno grande instrumento. Efésios 4, 29. A língua é poderosa, mesmo sendo o pequeno órgão do seu corpo, governa toda a sua vida. Se você conseguir domar sua língua, dominará todo o seu corpo. Mas esse pequeno órgão é indomável. Você doma as aves do céu, os peixes, domar os animais do campo. Mas não consegue dominar sua própria língua. A língua dá vida e também mata. A língua dá vida e também mata. É remédio e também veneno. A língua tem o poder de dirigir, de destruir, de deleitar. É como o freio de um cavalo e como o leme de um navio. Sua língua pode levar você para as alturas da vida abundante ou para a profundeza da morte amarga. A língua pode ser veneno de morte ou medicina de vida. A língua pode ser uma árvore frutífera e uma fonte que dá prazer. Como você tem usado a sua língua? A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa a paredificação e assim transmita graça aos que ouvem. Devemos falar a verdade em amor e devemos praticar o amor sem omitir a verdade. Amém? Se inscreva no meu canal. Cota de esperança para a alma. Hernandes Dias Lopes Cota de esperança para a alma.